MD1, MD1. Caralho, 15MD1, caralho. 15MD1 ainda, tá? Vai tomando. E não fala muito não. E aí, qual a ideia? E é o KKJ, cheater, KSK, tudo fake, tudo fake. Tudo fake? Que isso, velho. É tudo fake, é tudo pro play, Serão. Tudo pro play. Começa aí, pô. Começa aí, vamos pegar os caras. O cara mandou ali no chat, Serão. Opa, haha, quem é que escreve haha? Se vem com muita... E-W-O. E-W-O, velho, W-O. Se vem com muita W nessa, porra. Então tá Vivan. Vivan, que porra de tigre. Investi no corre pra me tornar voz mais cara do mercado. Se estourar um som, prometo pra mim mesmo que nunca mais eu vou ficar quebrado. E hoje é tanta grana num quarto de hotel num país onde geral som anda chapado. Dentro da XC40, não dá pra me ver porque tá filmado. Tanta fumaça que eu tô esfocado. Não é quem, é um time aqui. Cara, 500 contos, Jirlene? Uhum. Quintão, mas e aí, chat? Quintão vai, chat? Quintão? Quintão? Cara, quebrou aqui meu jogo, hein? Você me chamou de João, João? É o quê? MD3, MD1? MD1, MD1? Caralho, 500 MD1? Caralho. 500 MD1 ainda, tá? Vai tomando. Mandou. E aí, qual a ideia? Você vai fazer MD1, MD1? Tem o ritmo, presidente. Eles vão criar, eles vão criar? Manda abraço pra meu canal, Danilo Ribeiro. Criei o Mano Max. E é o KKJ, Cheater, KSK, Mar... Tudo fake, tudo fake. Tudo fake? Que isso, velho. É tudo fake, é tudo pro play, Ceron. Tudo pro play. Começa aí, pô. Começa aí, vamos pegar os caras. O cara mandou ali no chat, Ceron. Opa, ha, ha, ha. Quem é que escreve ha, ha? Se vem com muita... É W.O. E mais 500. W.O., viado? W.O.? Se vem com muita é W nessa, porra. Só tô avisando. Ih, viado, carapina, você jogar com essas pulmão não, viado. Não era sem baobal, viado? Não, botaram carapina, baobal, viado. Eu vou ser só dosado. Carapina, XM8, baobal, paga... Viado, você já tá fazendo habilidade de tudo errada, viado. Não, viado. Viado, eu também, eu também tô. Os caras tá foalocas, foda. Vai assim mesmo, os caras foalocas. Viado, irmão, que tá, velho, pagaram 500. Entrega o round, entrega o round pra eles num... Caralho, feio. Acabou, viado. Puxa, puxa, puxa. Puxa, então, toma ali. Puxa, 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 puxa. Só vai durar essa porra. Só vai durar essa porra. Só vai durar essa porra. Viado, vai ter que quitar, viado. Vai ter que quitar, viado. Você é louco, 1x0. Não, viado, a gente tá com o boneco errado. Eu tô com o boneco roxo aqui, viado. Caiu o pé aí com a gente aqui, ó. Aqui, ó. Viado, os caras... E, viado, era melhor os caras dar o dinheiro, viado. Que tal vai jogar? É, vocês que, mano, acho que o cara tá no soquinho ali, o último ali, ia tá querendo. Vai ter que botar a habilidade de aloque aí, mano, os caras que vêm pra aloca. Vai ter que tirar carapina e bobão, então, vai ser... É, vai ter que botar. Vai ser aloque ou pra Kelly e Moco. É, e bota um, testa... Bora, 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 bora. Time, 5-5-2, hein, velho, 5-5-2. A nossa formação é 7-6-2, bu. Caralho, a galinhazinha vai gritar, vê se tá gritando a galinhazinha. Ei, gorilo. Caralho, a galinha. Tu não tirou a porra dessa galinha, cara, seu desgraçado. Eu tô com a menina, eu tô com a menina, Serau. Que porra é essa? Que menina? A Kelly. Linguíssa? Obrigado. Carisleite. Marquei. Viado, derrubei um já aqui, ó. Aí, eu tô chorando sem fé, valeu? Sem fé? Por que você não tem fé? Você sabe que é você mesmo, né? Viado, esse cara é muito ruim, viado, ó. Não dá, viado, não vamos jogar. Ele tá base, viado. Falei botando. Que isso? Ó isso, ó isso, ó isso, viado, viado. Mano, já manda aí de 50 daqueles, hein, dois dias. Viado, quando for meu fã, assim, manda live pics, rapaziada. Manda live pics, pô. Ó ferão, viado, pássio. Caralho, cara. Que aí eu vou mandar salvo, vou fazer vídeo, tela cheia. Quentos contos eram de tela cheia, full pra tu, filho. Falando de toda a tua família. Podia mandar, eu cantava aqui faróis caboclo pra você, filho. E chamava de ra aqui, meu senhor. O cara chamava de ra e falava, caralho, ele me matou, ele é muito baal, meu Deus. Viado. Opa! Ó, ó, ativou, hein. Começou, ah, mano. Peguei duas, entro a pé, uma, duas, puxinha. Tudo, good play. Viado. Meu próximo fã que quiser dar dinheiro de gracinha, não faz isso não, chat. Eu fico, chat, eu fico com pena dos meus fãs, viado. Eu não gosto dos meus fãs se fodendo assim, não. Era melhor, você manda um live pixel e fala, maninho, o cara é ricão ali, ó, tá só... Agora aqui é pagar pra se fuder, pô. Você tá pagando pra se fuder aqui, mano. Ô, gorila, vai lá sozinho e mata os quadros. Deixa o gorila sozinho, rapaz. Eu vou lá, eu vou lá, me solta, me solta. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos ver o gorila rebocando, viado. Ó, fica olhando, fica olhando. Deixa ele aí, meu nome. Vai, gorila, levador, doizinho. Finaliza, gorila. Vai lá, ó. Derrubei um. Vai lá, vai. Me trancaram no gelo. Trancou, não. DT mais um. Agora, 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 eu parei. Agora, eu parei. Eu sabia, eu não quero mais. Opa, tá bom, tá bom, tá bom. O outro eu não consegui finalizar, não, valeu? Tá bom, tá bom. Ó, esse cara, viado. Eita, porra. E aí, peraão, puxou. Puxou que eu vi, viado. Não pegou um amarelo. Caralho. E foi capa de 1,75, eu acho, viado. Essa porra já tá 1, viado. Olha, 1,54. Tá botando o olho grande aqui, viado. Tá, o que? Tá, o que? Lá em Vale, nos Absoros Antigos, vai ali. Beleza. É isso, tio. Viado, eu acho que eu quero o Gorila de novo, Ruxa. Vai lá, Guilherme, pra provar que ele foi cagado. Gorila, em um dos rounds você vai conseguir matar todo mundo, viado. Eu vou lá de novo, eu vou lá de novo. Eu vou lá de novo. Deixa o Discord aberto aí, Guilherme, pra eu assistir aqui, viado, teu Ruxa. É, vou abrir, vou abrir. Abre? Abri a tela, senhor. Abri a tela. Fudeu, viado. A gente vai agora ver esse cara amassando lá, ó. Eita, que live ruim da porra. Tá maluco, já vou o Jadão maluco, já. Tá travando tudo pra mim. Aí voltou. Vai, vai, vai. Nossa, que rude de bobagem da porra, Guilherme. É um botãozão, né, viado? Porra, Guilherme. Ó, eu entrei aqui e saí. Ó o gelão dele, ele bota como se fosse clicar no gelo, velho. Mas deixa aí pra ele ver, viado. Você não vê, não. Deixa invisível essas coisas aí, Guilherme. Deixa só o gelo aí aparecendo. Dá upgrade no... Ó, sem saldo da porra, viado. O bicho chega lá pra ficar bambiando no coco do cara. E eles não tão me ruxando, vou ruxando. Ah, lá, errou um rude aí, velho. Cuidado, hein. Ó, se eu quisesse. Moviu da porra, hein, Guilherme. Olha lá, boa, Guilherme. Caralho, viado. Ele socou a doze no teu rabo, Guilherme. Viado, ele veio já no cangote respirando, mas ele veio no cangote. Pega, time. Pega eles, me vinga. Aí, já fodeu, ó. Me rebocou aqui, time. Me rebocou. Nem botando gelo eu tô mais, viado. Botando gelo. Olha lá, vai matar todo mundo. Ah, que isso. Esse aqui é o melhorzinho, esse aqui, ó. Eita, boa. Ele vem forte, ele vem forte. É, ele é mais... Ele é mais cabulosinho. Que isso. Vou lá tentar matar os quatro. Vou usar deserto, eu vou em deserto. Vai um de cada vez. Abre tela aí, senhor. Abre tela. Calma. Isso aí vai deserto não, se a gente vai falar quem desclassificou. Porque eu não... Viador, tu acha que eles tão pensando lá, a gente vai ganhar de algum jeito? Vai, 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 vai embora. Eu vou pegar pro colete. Mas ele pediu 500 ou 1000, Líder. Por que você jogou pra baixo? É, precisa jogar do 1000, Líder. Porque eu disse que era só uma sala, aí ele disse 500. Entendi. Ele falou que queria 5k lá, Líder. Eita, porra. Eita, Ceraldo, caralho. Tinha um escondido aqui, porra. Ele se escondeu aqui, burilo. Ficou quietinho, Líder. Mas você vai mandar mais duas, você vai falar com ele. Eita, porra. É, mano. Caralho. Mais duas, mas... Ô, Líder, eu tô aqui agora... Eu trabalho roubando os outros, Viador. Tu trabalha pra ela, senhor. Tu trabalha pra ela. Como é que eu ganho 500 de ar de um time desse? Vejo que tá fácil e vou de novo pedindo mais 500. Não consigo, porra. Olha lá. Olha o bicho, chegou um pateta. Olha lá. O gorila rebocando ele, ó. Não vai dar certo, porra. Olha lá, o gorila espancando aqui, ó. Caralho. Como é que... Viador, como é que eu durmo depois de ganhar dos caras duas vezes de 500? Valeu. Tá bom. Não, como que eu durmo, Viador? Pessoa na... Até perde amanhã, senhor. Eu prefiro até devolver, Viador. Até arranha a porra do carro, Viador. Não, eu porro o primeiro... Ô, gorila, eu boto 120 por hora e miro num poste, Viador, de tristeza. Ah, não, Viador, vai quebrar o poste. Caralho, mano. Eu falo pros caras usarem tudo que tem no jogo aí. Pode usar desert, hack, o que tiver aí. Alpe, o que estiver lá pode usar, Viador. Aí, o cara aqui, ó. Mesmo que me matou, miserável. Por que isso, mano? O cara vai relogar, Seiral. O cara vai relogar, Viador. Não fala isso, não. Devolve o dinheiro. Eu vou devolver o quê, Sato? O dinheiro é meu? Eu que peguei, pô. Os caras que vão ficar... Eu tenho que aprender a perder mesmo, Sato. Eu tenho que devolver, não. Tem que ficar com o dinheiro mesmo, Sato. Só não dá pra ganhar mais. Mas devolveu, eu não vou devolver, não. Eu não vou me meter no dinheiro dos outros, não. Mas eu não jogo mais, não, pô. Eu não tô desanimado de jogar aqui, pô. Eu não gosto de pegar dinheiro fácil assim, não. Aqui, o Dória fica me marcando aqui, o desgraçado. Para de ficar dando dosada nos outros, no peitão. Opa! Que isso dá? O que você tá fazendo aqui, homem? Você não morre, não, né, Marquinhos? Marquinhos. Marquinhos. Deixa a minha menina aí no chão, seu doido. Ô, mano, Marquinhos, tu entra lá, tu entra num sal da porra pra gente aqui, velho. É mesmo, é mesmo, viadão. É mesmo. Quero ganhar dinheiro. Vamos revanchar aí. É um time. Tá porra, cara, que eu vou aqui. Socorro! Ah, ele tá da manha. Tô sem gelo, viadão. Agora que eu vi aqui. Ah, não, viadão, faz isso não, pô. Ó, os caras indo rebocar o cara. Eita, boa. É mesmo, pode perder não, viadão. Tem que acabar logo, a gente tá metendo louco. É a mesma coisa. É, se quiser rever, eu tô de boa. Não, revi, é um V4. Hoje ele fez um V4, um V4. Sobergo. Mano, v10, v10. V4, um V4 pra resenha. Ó, deixa eu ver aqui. Sim, sim. Ô, daqui, mandei meu Pix aí, daqui. Vamos mandar aí. Ô, rapazinho, por que que você me matou, vagabundo? O daqui, vamos mandar meu Pix também, daqui. Vai, 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 vai. Vai, dá pra ganhar uns dois camp. Já manda 250. O bicho tá roubando. As caras estão de puta de quem tá roubando. Ô, que, ô, que, ô. O que que você espera, todos os caras bons? Vai, eu mando. Quem quer pagar, quem quer pagar? Quem quer pagar se perde? Eu ia pagar tudo, eu ia pagar tudo nessa porra. É mesmo, mano, Marcos? Tu quer pagar tudo, mano, Marcos? Claro, filho, claro. Caralho. Tá a hora, cara. Aí, meu Deus. Calma aí. Porra, é isso? Viado, que disputa desgraçada. Chama, chama, chama. Mano, revê um cara. Será que se anima? Que foi, senão? Metz, que aí, meu irmão. Que vai roubar os caras. Viado, eu tô com pena dos meus fãs, viado. Tô cuidando deles, pô. Vocês vão roubar, viado. Vai, eles settle, aí, settle. Friça de coração, de nosso irmão, que não pega as ruas do morrão. Eu tô de Nike, tem que ser de uma função.